Boa noite, queridos amigos do Portal. Essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais. No vasto e misterioso universo, onde há muitos reinos, há também dimensões invisíveis repletas de seres extraordinários. Esses seres feitos de matéria tão sutil e etérea encontram sustento em elementos que para nós parecem intangíveis. Luz, cores, sons e perfumes. Assim como precisamos de alimentos físicos para subsistir, essas entidades celestiais se nutrem das vibrações mais puras e elevadas do cosmos. Que possamos abrir nossos corações e mente para reconhecer que o verdadeiro sustento vai além do que os olhos podem ver e os sentidos podem tocar. E que em cada raio de luz, em cada melodia e em cada fragrância, há um alimento espiritual que nos conecta ao divino. Chegamos no momento muito importante da oração, que é o momento em que você deixa o seu nome, pedido ou até mesmo um amém, tomando posse das suas bênçãos. Se você chegou hoje, se inscreva no canal. E seja um semeador de Maria compartilhando este vídeo. Reserve o seu copo ou garrafo com água para energização. E com fé, com Deus, Jesus e Maria, vamos rezar. Divino Criador, que possamos abrir nossos corações, mentes, para reconhecer que o verdadeiro sustento vai além do que os olhos podem ver. Que cada raio de luz, cada melodia e cada fragrância nos nutram espiritualmente e nos conectem ao teu amor eterno. Amém. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e retime, Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, Cheia de graça e bondade, É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, Mensageira da ternura, Providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, Estrela da humanidade, Rosa mística da fé, Lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, Nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, Desde a paz da manjedoura, As dores além da cruz. Assim seja, para sempre, Ó divina soberana, Refúgio dos que padecem Nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e retime, Ai do mundo, Se não fora a vossa missão sublime, Virgem Maria, Mãe do Senhor, Escolhida do Pai, Que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus E sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, Não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, Enche meu coração com a tua paz, Com o teu amor. Amor de mãe, Mas ainda, Amor da mãe de Deus, Que nos ama, Nos protege, E nos ampara sempre. Tão fiel, Tão amiga, Mãe, Nossa mãe, Senhora do amor, Mãe dos mil nomes, Nós somos teus filhos, E contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada mãe. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, Amém. 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 Amém.